Don't bring me down, don't, don't bring me down, don't, 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 don't tell me your youth is running out E aí pessoal, estou aqui de volta no The Sims 2 do meu jeito E como eu disse, nós vamos continuar com a família Nilson Nós já passamos por todo mundo gente, todo mundo Ah é, desculpa, desculpa, não, Caliente não, calma, vamos pra Nilson primeiro Vamos pra Nilson primeiro, porque a Nina, Nina, eu lembrei do nome dela, do além agora A Nina Caliente vai ser a última, tá, porque a gente não tem marido pra dar pra ela, a gente vai ter que procurar Calma que vamos pra Nilson, vamos pra Nilson que aqui, aqui eu já garanto uma coisa Vai ser a família onde eu não vou deixar a moça grávida no final Sempre eu deixo a esposa grávida no final Dessa vez eu prometo que eu não vou fazer isso, porque eu acho que eles já tem criança pra dar, vender e emprestar Eu imagino que todos eles sejam filhos dela, né Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Ah, e eles tem gêmeos Nossa, mas também são ruivos Esse jogo só tem gente ruiva Olha só, ele tem olhos azuis, o rapaz, como é que é o nome dele? O Gavin Então tá Gabriel Vamos, vamos, cadê a coisa de família lá, esse daqui, ó A árvore genealógica Ei Eles são irmãos? Eles não são filhos? Cara Como? Eu tô, eu ainda não tô acreditando, peraí Família Gente, eles são irmãos Achei um marido pra Dina É o Gavin Gavin, amigão Espero que a Dina venha aqui te dar oi Gente, eu não acredito que é tudo parente deles E ele não conhece ela ainda, né? Conhece? Não A Dina Mas não tem importância Tem importância, calma, calma Que nós vamos botar Todo mundo Opa Em ordem aqui Todas as vidas dessas galeras Todas em ordem Vamos lá Vamos ver o que que tem Basicamente quase nada Vamos arrumar rapidinho a casa Rapidinho Eu sempre tiro lareira Eu acho lareira inútil Desculpa Na minha casa aqui Na minha casa de verdade Na casa dos meus pais também Nem acredito Ah, mas peraí Não, 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 não Vamos colocar a mesma cor que tá aqui Então, primeiro eu vou pegar meu dinheiro de volta Aqui também quero meu dinheiro de volta Jóia Como vocês sabem Eu não pretendo embelezar a casa não, né? O tapete Vou receber meu dinheiro de volta Ah, eu quero deixar essa cozinha Mais fofa assim, ó Gostei mais Opa Assim Vamos começar dando cama pra todo mundo, tá? São dois bebês Isso quer dizer dois berços Do mais barato Porque eu não tô podendo Ah, até que eles não podendo Eles têm 17 mil Ô louco Mas vamos, vamos, vamos Pode ser amarelinho Pras duas crianças, né? Eu acho que pode Não Eu sei que às vezes assim dá problema Mas é Ah, ocupa menos espaço Pô, sacanagem De qualquer forma Será que a gente faz uma ligação com esse quarto aqui? Às vezes é importante, viu? Porque as crianças ainda estão pequenas E esse quarto aqui Eu acho que vai ser Do rapaz que vai casar com a Dina Que eu não sei o nome dele Ah, o Gavin, Gavin Claro que eu sei o nome dele Ô, Giovanna Eu não sei o nome da menina É Cama razoável Não é essa, obviamente Essa aqui é a mais razoável Todo mundo tá ganhando essa cama Tá? Eu sei se vocês estão já irritados comigo Né? Provavelmente Mas ganha essa cama Porque é mais barata E eu tenho que sempre Prezar pelo futuro financeiro deles Pera aí Porque depois eu não vou estar aqui pra cuidar, né? Ah, eu gostei dessa Assim tá bom? Dá certo? E vamos colocar aqui então Nossa, mas tem muitas portas já aqui Mas tudo bem Deixa quieto Cadê? É Aqui Isso Vamos fazer uma Uma portinha Aqui, ó Fechou Se por acaso Alguém tiver entalado ali Sai Um tá aqui E o outro sai por aquela porta Eu acho que dá certo Ah, Deus No The Sims 2 Acho que não tem isso, né? Tanto faz Só no The Sims 3 Que tinha Ah, The Sims 3 É, eu amo esse jogo Então, vamos lá É Vamos até baixar Porque não importa aqui Ah, não Eu gosto mais Aqui fica mais Cama Pras crianças E pra aquela mocinha ali, né? Eu vou precisar Eu preciso saber o nome dela Como é o nome dela? Desculpa, menina Coisinha Eu tenho que ser aqui Ginger O nome dela é Ginger? Isso, Ginger A Ginger é irmã do G Tem todo mundo com G? Pior que Ah, olha só É o nosso pessoal Todo mundo com G Igual o Gil, Simmer Tem o Garrett A Ginger A Georgia O Gallagher E a Gabriela Ai, super fofo Amei Eles seriam Muito legais Como deixados para trás, hein? Só que acho que ele já é adulto, né? Então não dá pra deixar ele para trás É só adolescente Deixado para trás Eu quero fazer deixados para trás de novo Eu já avisei Eu acho que eu já avisei Que eu fiz besteira, né? Que eu não cumpri Todos os desafios Então eu quero fazer isso Em breve Mas não exatamente agora Cama preta, não Como o daquela menina Daquelas crianças Tá amarelinho? Acho que eu vou deixar O do resto da galera Amarelinho também Não amarelinho sem graça Assim, um amarelinho mais ou menos, né? Esse tá fofo? Ah, tá Eu gostei Aqui dá pra pôr Me complicou a vida agora, hein? Gente, não cabe, não Aí Assim Assim dá Mas é cama pra todo mundo? Dá certinho Ai, Giovanna Parabéns Parabéns Ficou horroroso Eu sei Ai, sabe o que eu ia fazer agora? Eu ia tentar alterar a cor da 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 Mattress Não Do V ali Deixa quieto Será que a gente Deixa esses Esses Chuveiros Cadê o chuveiro? Acho que eu vou colocar esse menos pior, né? Não, não, não Pera aí que tá muito horroroso É esse mesmo Não Eu quero aquele amarelinho Ah, gente Eu não vou deixar eles com banheira Vou colocar aqui Assim não dá? Assim dá? Vai dar certo? Eles vão conseguir usar Será que eu... Ah, a banheira Acho que beleza Deixa essa aí Só uma tá bom Então tá Vamos pensar assim Ginger Gallagher Whatever Né? Um daqueles meninos A Gabriela E os dois bebês E aqui O irmão que vai casar Com a Dina Tudo certo, claro Hum Um sofazinho Pra família Eu vou colocar um bonitinho Porque Eu sempre escolho esse Eu já falei que eu sempre escolho esse, né? Ah, eu gostei Assim Uma TV Pode ser essa? Cara, né? Não, não pode não Não gosto de coisa muito cara Esse tá bom Meio pobre, mas tudo bem E vamos pôr Como é que é o nome daquilo? Ah, tem que pôr mesa Tal, cadeiras Essas coisas Então Bem no meio da Da cozinha Ah, eu super gostei Dessa daqui Não, não super gostei não Dessa aqui eu gostei Mais Ah, é simples, gente Mas é humilde Mas é de coração Entendeu? Assim dá? Dá Cadeiras Eu e as cadeiras De festa, né? Ah, mas tá fofo, gente Que que custa? Não tem problema Deixar a cadeira de festa Ó, essa daqui Que é mais Tá bom essa Ali nem vai ter como usar Tenho certeza Desse lado Tinha que juntar Acho que só depois que eu ligo, né? O jogo Que eu ligo, não Que eu Boto em Em modo Whatever Cadê agora Uma mesinha pro PC Farias Essa aqui Não, vou colocar pra lá Assim Tá bom Vocês estão falando que a minha casa tá já curta Tenho certeza E tá mesmo Não vou colocar essa cadeira Nem essa de casamento Também Vou colocar essa daqui, ó Que eu acho que tem mais cara De Ai, não combinou Com essa mesa Que ódio, gente Essa mesa Não combina com nada Também Essa Tá bom Vai essa Se alguém não gostou Sinto muito Vai lá No seu Descemos E coloca Eu vou até pôr um alarme Porque eu não gosto de ladrão Só que eu quero Eu não quero Porque tem que pôr dentro Eu gosto de pôr fora Que coisa Minha casa é minha Eu coloco onde eu quiser É Computador, né O mais barato Ah, não, não, não Ah, dessa vez eu lembrei Que o rapaz vai vir aqui Deixar um computador pra mim Fechou, gente? Só uma Uma Coisa pra eles estudarem agora Né Uma dessa Com bastante Ih Nenhuma tem bastante diversão Não, esse Tem diversão Mas tem um dinheirão Também pra gastar com isso, né Ai Tá, essa daqui Fecho Um tema mais amarelo Nessa casa Ah, eu acho que tá beleza Vamos só fazer a Gabriela E o menininho Ficarem bem amigos Ela quer fazer uma amizade E ele também Tá, fala com a tua irmã Brinca com ela Dá um abraço Dá um beijo Brigar não E depois brinca de mim Ai, gente A coisa que eu mais gostava Com as crianças Aqui do Desse jogo Como é que é o nome? Do The Sims 2 Era que tinha muitas opções De brincadeiras Vocês dois, galerinha Daqui a pouquinho Os vizinhos vêm aqui Falar um oi pra vocês Então faz assim Você Ensina o teu irmão A andar Você ensina a tua irmã A Nada Aparentemente Você não pode ensinar? Por que não? Ela já sabe tudo Giovanna Joga ela Brinca de picaboo Faz qualquer coisa Gente A Dina Vai Cansar De cuidar de criança E ela não vai poder ter a dela Porque já tem aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ela ainda pode ter um Olha que beleza Ai, gente Olha essas brincadeiras Ai, eu amava isso Mas é muito tempo Que eu não via Beleza Vamos deixar eles aqui Até os vizinhos aparecerem Quando eles aparecerem Eu volto Ei, olá Eles ganharam pontinhos Os dois fizeram amizade Agora eles querem Um animal de estimação Ela também quer E ele? Não E ele quer? Não Pode esquecer, filho Não vai acontecer Ah, olha que ia trabalhar Como na carreira atlética Ó, esse bebê quer aprender muitas coisas Lógica Criatividade Ah, eu não dei brinquedinhos para eles Calma, calma Que é muito importante Opa Bebê Bebê Joia Vamos colocar aqui no meio da sala Porque Essa sala vai ser tão pouco usada O coelho do carisma Joia Fechou Ai, ganharam pontinhos também Cadê os vizinhos? Ah lá, chegou Ah não, chegou o rapaz do computador Beleza Deixa esse teu irmão aí Vem aqui abrir o computador O que que eles estão brigando? Não Fala pro teu irmão que ele é um querido Dá um abraço E brinca de bandido lá Tem um que era de bandido, não é? Aqui, ó Ladrão e bandido Oh Gente, cadê o vizinho? Fulanita Põe o seu computador aqui O que que ela vai fazer? Cadê? Olha só Fechou Tá com fome? Ah, bebezinho Ah lá Olha que moça bonita Vinha conhecer Larga o teu irmão Você vem aqui Dá um abraço ao teu irmão Não tem como dar comida Ah é, aqui é igual Aqui é igual não Aqui é o Décimos 2 Ai gente Olha Eles super se deram bem Faz uma piada Ai Eu não sei se eu quero que ela se na casa com ele agora Ai Eu super gostei Olha E ela é super esportiva também Que porcaria Tá Dá comida pros teus irmãos Eu não sei se eles estão com fome É Dá Pra Georgia E pro Garrett Gente Eu acho que os nossos vizinhos não vão vir nos visitar Tá Eu vou ter que investir nisso sozinha Fazer ele conhecer a Dina Eu tenho como Não tem né Não, não, não Esquece Eles estão se dando bem Eles estão se dando bem Ai já pode até abraçar Olha cachorrinho A Sheba Sempre tem uma Sheba nesse jogo Beleza Mais uma história de esportes Porque eles estão se dando bem Olha já podem até fofocar Que mal educada Ginger As criancinhas Ih, esse aqui precisa fazer xixi Ele não sabe fazer Ele quer aprender tudo Ai Eu esqueci desse detalhe Ele vai fazer na calça Eu sei disso Tenta Tenta ensinar o Garrett Depois da tua irmã Mas eu sei que não vai dar certo Ele vai fazer na calça Ele vai fazer na calça Opa, opa Visita, visita, visita Ah não Ela não veio Pode falar uê Até pra Sheba aqui Ah não Nina Mas através da Dina A gente pode conhecer ela Não pode? Sei lá Ah lá Vem aqui fazer amizade Com a sua futura cunhada Conta uma piada Pra ela Chama ela Não, não vai fazer nada Com o moleque Deixa ele quieto E Conta uma história Sobre esportes Porque você Ah, eu preciso arranjar Um emprego pra ele Essa menina pode arranjar Um emprego também? O que que tá fazendo Com o teu irmão? Ai meu Deus Que tristeza Olha o lixo Só lá fora Tá bom Menina Ixi Vamos ter que dar banho Na galera Dar banho Na Georgia Dar banho No Gary Todo mundo tá porco Vamos só arranjar Um emprego Pra ele Calma Calma Que daí Eu vou levar ele Ou será que eu faço ele Com ele? Não Emprego Ó E depois Eu Pensei que ela tava passando mal Falei Meu Deus É a gravidez Menininha Venha conhecer aqui Essa menina Olha que querida Ah, o teu irmão Já tá conhecendo ela Conversa com a Dina Ai, eu gostei Dessa esportista Ah, será que a Nina Não pode arranjar outro? É, música não Não Esporte Esporte Inteligência Carreira de inteligência Que carreira que é essa? Medicina Não tem mais Tá, corre no banheiro Filho Corre no banheiro Se você faz Bom, pessoal Como vocês Já puderam ver As coisas mal começaram Aqui Porque é muita gente Tá O próximo passo É juntar A Nina E o Gavin Não tem mais ninguém Venha fazer o seu xixi Monty Não tem mais ninguém Que ela Que ela possa casar Não sei Vocês dão a opinião De vocês aí Tá Nos vemos em breve Galera Abraço Não tem mais ninguém